Uma república de garotos festeiros se muda na casa ao lado, fazendo muita festa e bagunça, aonde trava uma verdadeira guerra com seus vizinhos. E esse com certeza vai ser um dos filmes mais loucos que você já viu. Fala pessoal, beleza? Resumo de hoje é de um filme para maiores, chamado Vizinhos. Mac e Kelly são um casal que acabaram de ter uma filha, que há recém-comprar essa casa, onde pretende ter muita paz e sossego. Mac vai pro trabalho e lá, pra dar uma relaxada, ele e Jimmy fumam uma verdinha, mas acabam sendo pegos pelo seu chefe. E ele, pra esconder, acabou engolindo o negócio aceso. O que vocês estão fazendo aqui? Final de semana chega, e a paz e o sossego reinava, quando, pela ironia do destino, uma república de estudantes vai morar na casa ao lado. E isso vai ser um problemão na certa. E o casal já bola um plano, pra impedir as festas e o som alto, assim cortando o mal pela raiz. E então resolveram amigavelmente falar com eles. E pra não bancar os coroas chatos, eles foram com o estilo falar com os garotos. Só que de cara já rolou uma conversa meio esquisita, aonde Ted dá em cima de Kelly, na frente do marido dela. Igual a mãe, eu tô vendo. Show! Mas pra mostrar que eram bons vizinhos, eles levaram até uma verdinha. E selaram um acordo, que eles não fariam muito barulho. Mas como é esperado, na mesma noite, a festa rolou solta. Deu drop-se! Deu drop-se! Mac e Kelly, emputecidos, resolveram ir até lá. E pedir pra baixar o som. Os rapazes, sabendo que eles seriam incômodo, resolveram convidar eles pra festa. E já que fazia tempo que eles não se divertiam, eles resolveram curtir um pouco. Só que fazia tanto tempo que eles acabaram metendo o pé na jaca, bebendo todas. E Mac até se empanturrou de cogumelos mágicos. Mas no final, Mac e Ted conversam, virando até grandes amigos. Fazendo um acordo de amizade. Que qualquer problema, eles não chamariam a polícia. E sim falaria com ele antes. Vida que segue, na próxima noite, Mac já tinha ligado dez vezes pra casa deles. Mas foi totalmente ignorado. E a festa estava a todo vapor, fazendo tanto barulho que nem a nenê conseguia dormir. Kelly e Mac então resolveram fazer uma ligação anônima pra polícia. Denunciando eles pela perturbação. Poucos minutos depois, a polícia chega. Mas pra surpresa deles, o policial vai reto na casa deles. Junto com Ted. E na cara dura afirma que foi eles que tinham ligado pra polícia. Mas Ted tinha um vídeo de Mac na noite passada, festejando com eles. O que fez o policial não dar bola praquilo. Só que agora Ted declara guerra contra eles. E os rapazes eram bem criativos quando o assunto era aprontar. Como jogar todo o lixo da festa no quintal. E dando até uma baita bolada na cara de Mac em plena manhã. E até na intimidade do casal, eles não deixavam barato. Enfim, tava na cara que agora em diante eles não teriam mais paz. Então Kelly e Mac decidiram ir pra guerra também. Tramando um plano pra tirar eles da vizinhança. E com o machado, Mac quebra o cano d'água. Que acaba imundando o porão da casa. E agora sem dinheiro pro conserto, eles teriam que se mudar. Mas Ted acabou tendo uma ideia e um quanto meio inusitada. Eles fizeram o molde do próprio peru e fizeram uma barraca de venda. E vendendo pra mulherada, eles conseguiram arrecadar o dinheiro suficiente pro conserto. E também deu até pra comprar uma piscina. O que é claro, deixou Mac e Kelly emputecido de vez. E agora as festas não eram só de noite. Pois era festa 24 horas por dia. Kelly acaba tendo uma ideia. Que o único jeito de destruir eles, seria fazer eles brigarem entre si. E eles convidam um casal de amigos, que agora são separados. Jimmy e Paula. Que eram um mais louco que o outro. Vida que segue, eles foram até a festa. Pedindo desculpas pra Ted, oferecendo uma verdinha com um acordo de paz. E Ted, não vendo maldade, acabou aceitando. Na festa, Kelly percebe que Pete não parava de olhar pra namorada de Ted. E agora ela vai fazer os dois ficarem. Mac fica encarregado de distrair o Ted. Intimando ele pra uma batalha de dança. Que foi uma coisa vergonhosa. No outro lado da festa, Kelly botava seu plano em prática. Embriagando os dois e pro clima rolar, ela até deu um beijo na loirinha. E Mac vendo a sua mulher beijar a outra mulher, foi a loucura. Kelly ajeita os dois e conseguiu fazer eles se beijarem. E em poucos instantes, eles já estavam subindo pro quarto. Enquanto Mac fazia sinal pra Ted, ver o que estava acontecendo. Ted vê eles subindo pro quarto. Que logo após, acabou pegando os dois no flagra. Sua namorada com seu melhor amigo. Ted e Pete então iniciaram uma briga, mas de um jeito meio estranho. Eles se agarraram um no saco do outro, até não aguentar mais. Larga, larga, eu nunca vou largar. Só que Ted ainda estava com muita raiva e começou a quebrar tudo. Até que ele dá um chute em uma churrasqueira, que acaba rolando e pega na cabeça de um homem, que cruzava na rua. Ainda tá vivo. Mac e Kelly agora comemora o resto da noite, missão cumprida. Eles vão pra casa e até tentam fazer alguma coisa, mas estavam bêbados demais pra isso. E as coisas agora voltaram ao normal. A República levou uma multa de seis meses, sem poder dar festas, pelo incidente com a churrasqueira. Só que as provocações continuam. O casal não satisfeito bola um último plano. Eles têm que fazer eles ganharem mais uma multa, e aí já era. Então eles subornaram um membro da República, pedindo pra ele filmar com um óculos espião. O garoto até tenta criar uma situação, mas acaba se entregando, revelando pra Ted o plano dos vizinhos. Mac estava no trabalho, quando recebeu uma ligação de Kelly, dizendo que os garotos da República tiraram os airbags do carro deles. E Mac descobre o porquê. Porém, Kelly acabou vendo que aquilo tudo estava indo longe demais. Só que Mac queria vingança. Então os dois tiveram uma briga feia. E Kelly acabou abandonando Mac. Enquanto isso, Mac acabou encontrando o outro airbag. Os garotos vendo aquela cena, dos dois se separando, também se perguntaram se aquilo não foi longe demais. Mas Mac agora estava em uma missão de descobrir aonde estava o último airbag. Até que ele achou. Safados! Viados! Merda! Morrendo de saudade, ele foi atrás de Kelly. Mas o interessante é que eles ficaram longe só algumas horas. Na República, as coisas não iam tão bem. Ted e Pete acabam discutindo, pela mesma razão que Kelly e Mac. Pete queria parar e Ted queria continuar com a treta com os vizinhos. E ele estava tão enfesado com o casal que foi até a casa deles. Mac e Kelly queriam acabar com tudo aquilo. Mas Ted ameaça eles, dizendo que só está começando. E agora, sem ter escolha, eles voltaram a tentar achar um jeito de fazer eles se mudarem dali. E o único jeito era a República ganhar mais uma advertência. Então Jimmy acabou tendo uma grande ideia. De forjar um documento que liberava eles para fazer festa novamente. E os garotos caíram igual patinho nessa. E como esperado, a República então bolou a maior festa de todas. E os vizinhos, muito sacana, distribuíram panfletos com o endereço da festa. Para todos os mendigos e prostitutas da cidade. Ligando para a rádio e anunciando que teria boca livre. E já dá para imaginar o que aconteceu. E a festa começou a sair fora do controle. Vindo gente de tudo quanto é lado. Só que Ted, vendo aquela movimentação, acabou desconfiando. Vendo que a carta de liberação para festas era falsa. E mandando um sinal, eles tentam acabar com a festa. Jimmy liga para a polícia, que logo em seguida chega. Mas a festa já tinha acabado. Assim eles conseguiriam se safar. Os três malucos então resolveram entrar na casa. Para ligar as luzes e o som para o pessoal voltar para a festa. E com o policial ainda ali, seria perfeito. Só que eles precisavam de uma distração. Então Jimmy teve a brilhante ideia de se jogar da escada. Eu não sou uma distração. Mas Ted acaba sacando tudo. E voltou correndo para o quarto, onde estavam os controles da festa. Kelly consegue entrar no quarto, enquanto eles se preparavam para uma luta. E com consolos, eles tiveram uma luta um tanto quanto esquisita. E começaram num agarra-agarra. Enquanto Kelly não consegue achar a chave para abrir a caixa dos controles. Só que foi aí que ela viu um monte de fogos de artifícios. Ted e Mac ainda estavam se pegando na porrada. Até que Ted conseguiu entrar no quarto, onde Kelly estava. Só que quando ele chega lá, ela estava com um foguete na mão. Acertando em cheio o policial. E ele desorientado, acaba dando uns tiros para cima. E chamando o reforço. E o pessoal vendo os fogos de artifício, voltaram correndo para a festa. Ted vendo que tudo estava perdido. Pede para os garotos abandonarem a casa. Que logo após, acaba levando umas porradas do policial e sendo preso. Pelo foguete solto dentro da viatura. Já o casal comemorava a vitória. E dormiram como vitoriosos. Pois eles conseguiram. Pois a república teve que se mudar dali. Tudo na paz. E após alguns meses, Mac encontra Ted sem roupas. Que agora é um garoto propaganda de cuecas. E diz estar feliz. Porque finalmente amadureceu. Os dois tiveram um papo bem legal. Voltando a Tessa e amigos. Só que Mac então resolve tirar a camisa. Para mostrar que os dois não eram tão diferentes assim. E se você chegou até aqui. Digite aí nos comentários. Eu cheguei até aqui. E não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. Valeu. Fui.